É o seguinte, J.V., eu vou ficar maluco, cara, eu vou soltar fogos nessa hora. Eu tô maluco, cara, eu tô maluco. DJ Mandrake, 100% original. Mago dos magos, tá ligado, né? Se a vizinha reclamar, manda ela tomando o c**o. Vem pra cima, vem pra cima. Toma, tô cortando o vento. Jogando a remada. Toma. Tomou o passinho do pinguinho. Tartarô, vou ficando, é, boy.